A chamantinha já tá na hora de levantar, você tá muito peguiçosa Eu sei, abestrada, mas você não tá vendo que eu tô esperando a mamãe chamar a gente? É mesmo, na olhinha, todo dia a mamãe acorda e vem aqui buscar a gente Pra gente tomar nosso mamãe, tocar faldinha e também tocar de roupa Ah, bom dia, tô vendo que as minhas princesas já acordaram, né? Porque estão aí falando muito, é porque já acordaram É, mamãe, é a Laurinha que sempre fala aqui Ah, meu Deus, tira o biquinho, dá a espetinha pra mamãe, Melzinha Venham cá, minhas meninas, primeiro você, Laurinha Deita aqui pra mamãe trocar a fraldinha Você também, minha amandinha Deita aqui bem quietinha E você também, Melzinha, vem cá com a mamãe Vem cá trocar a fraldinha Vem, Laurinha, a mamãe vai cuidar primeiro de você Deita aqui, Laurinha Tá bom, mamãe? Vamos tirar aqui Tá na hora de trocar a faldinha, mamãe? Tá sim, vocês dormiram a noite toda e fizeram o xixizinho Agora tem que trocar a fraldinha Uma fraldinha pra Laurinha A fraldinha da galinha pintadinha Que é muito fofa Vamos colocar aqui o bicho do primeiro, Laurinha Tá bom, mamãe? Depois você toca a minha falda? Claro, Laurinha, você não pode ficar molhada, né? Ixi, mamãe, não pode, né? Agora tá com a fraldinha Isso, vamos colocar essa fraldinha pra você não ficar molhada Porque nenenzinho tem que mudar a fraldinha Não pode ficar molhada, né? É isso, mamãe, não pode ficar molhada, não Pronto, você já vai ficar bem sequinha com essa fraldinha Então tá bom, mamãe Eu vou poder brincar o dia todo, né? Vai sim, Laurinha Você vai poder brincar o dia todo Porque você vai estar super sequinha com essa fraldinha Que a mamãe tá colocando Ah, então a xixinha eu gosto, mamãe Eu adoro de brincar o dia todo E ficar chequinha É, tem que ser assim Tem que trocar a fraldinha do neném Pra ele ficar super sequinho o dia inteiro Prontinho, minha Laurinha Baixa o bracinho, minha Laurinha Vem, agora deixa a melzinha Vamos, melzinha, trocar a fralda Tá bom, mamãe Vamos primeiro trocar essa roupa, né? Eu achei, mamãe Porque já tá muito roupa de mim, né? Isso Vamos colocar o vestidinho, mel Tá bom, mamãe Pra eu ficar bonita, né? Isso, melzinha Bonitinha Pra passar o dia todinho com as suas irmãs E depois vou trocar a fraldinha, né, mamãe? Isso, melzinha Depois a mamãe vai trocar a sua fralda Vem cá, deixa a mamãe colocar aqui o vestidinho Agora vamos tirar essa fraldinha, hein, mel Nossa, melzinha Sua fralda hoje tá muito molhada, hein? Ah, mamãe É que eu fiz desculpa, tá bom, mamãe? Não precisa pedir desculpa não Melzinha é assim mesmo Deixa a mamãe tirar a fraldinha Nossa, quanto xixi A mamãe vai dobrar assim Pra colocar lá no lixinho E vamos pegar uma fralda pra melzinha Olha que fraldinha mais fofa Da galinha pintadinha Vamos lá, melzinha Vestir a fraldinha Tá bom, mamãe É a fraldinha fofa e da galinha pintadinha, né? Isso, melzinha Muito bonita essa fraldinha aqui, ó Vamos lá Tá bom, mamãe? Eu tô quietinha esperando você trocar a minha fralda Isso, fica quietinha Sem bagunça, melzinha Sem bagunça, mamãe Porque você tem que ser uma menina comportada Isso, melzinha Muito comportadinha Tá bom, mamãe Eu vou ficar com a portada Porque eu quero minhas faldas chequinhas, né? Isso, melzinha Pra você não ficar assada E passar o dia todinho tranquilo Com as suas irmãs Prontinho, melzinha Agora é a vez da sua irmã, amandinha Tá bom, mamãe É a vez da amandinha, né? Isso, é a vez da amandinha Fica aqui sentadinha esperando Tá bom, mamãe Não vou nem te obedecer, hein? Vem, amandinha Sua vez Deita aqui Vamos tirar aqui Essa roupinha de dormir Tá bom, mamãe Eu sempre sou a última Mas sempre no perjuízo Não diga isso, amandinha Olha, você sabia que os últimos Serão os primeiros? Não sei que tinha, né, mamãe? Que eu sempre sou a última E nunca sou a primeira Calma, Amanda Não fique desesperada Vamos trocar essa fraldinha Olha, a fraldinha da Amanda Também tá super de xixi Cala, mamãe Eu passei a noite toda Fazendo assim Um canelinho, dois canelinhos Prontinho, amandinha Pegar uma fralda pra minha amandinha Super sequinha Pronto, amandinha A mamãe vai colocar em você também A fralda bem sequinha Pra eu passar o dia, né, mamãe? Isso, amandinha Pra você passar o dia bem Confortável E feliz, né, mamãe? Isso, e feliz também Feliz de estar sequinha E de poder brincar com as minhas irmãs Ter minhas irmãs tudo pra brincar comigo É verdade, amandinha É muito bom ter irmãs pra brincar, né? É sim, mamãe Eu adoro ter minhas irmãs pra brincar Porque elas comem meu papá Sabe, mamãe? Sei, amandinha Mas elas também brincam comigo Aí eu fico feliz de brincar com elas Tá bom Ai, amandinha Você fala tanto que a mamãe nem acha o pronto Achou aqui a parte da fralda Prontinho Isso, amandinha Já está pronta pra brincar Ai, minhas três princesas estão lindas A mamãe vai guardar a fraldinha E vai trazer o café da manhã de vocês Oba, café da manhã Mas, gente Pela aí um pouco Você é do outro lado Você já é minha que ancha? Não é? Só é minha que ancha Quem se inscreve aqui no meu canal Corre aqui, então, pra se inscrever E já ativa o sininho Pra você ver toda a bagunça que a gente faz E olha que tem muita bagunça Não é, Lolinha? É, amandinha É verdade que tem bagunça Mas a gente também dá muito beijinho E além da bagunça Também tem uma irmã nossa, sabe? Que é a Julhuda Quem? Quem? Eu não vejo e não acho nesse lugar Olha, amandinha Já que você reclamou tanto A mamãe vai te dar o mamadinho primeiro hoje Meu Deus Que felicidade Não dá pra acreditar Calma, amandinha Deixa a mamãe colocar essa peruzinha aqui Pra você não fazer bagunça, hein? Tá bom, mãe Vamos lá Vamos lá, então Amandinha Abre o bocão Hum, meu bocão tá sempre aberto, mãe Hum, que legal Mamãe É chuquinho de cereja É, amandinha de cereja Você gosta? É, cara Eu gosto de tudo A mamãe sabe que você gosta de tudo Amandinha é meu nenenzinho mais esfomeado Sabe, criança? Mamãe Eu não sou esfomeada, mamãe Acontece que eu tenho dois estômagos Ai, amandinha Isso não é verdade, amandinha Você não tem dois estômagos Você é a Julhuda mesmo Ah, mamãe Que calunha Vamos, amandinha Para de conversar Que tá na hora é de mamar Eu sei, mamãe Tá na hora de mamar Olha o seu cabelinho Hoje tá lindo, amandinha Mamãe Meu cabelinho tá lindo todo dia Eu sei que tá lindo todo dia Mas hoje tá mais lindo ainda Parece que tem alguma coisa diferente no seu cabelo, amandinha Você fez alguma coisa diferente? Mamãe Você esqueceu que hoje você fez machagem no nosso cabelo? Ah, verdade, amandinha A mamãe tinha esquecido que ela fez massagem Mamãe O cachorro tá latindo Não tem problema não, amandinha Depois o au au para de latir Olha, você já tá sujando toda, minha amandinha Amandinha Já chega, né? Vamos deixar pra mamar o resto depois? Mamãe Por que este pejuízo? Porque suas irmãs também querem mamar Você tá demorando Deixa eu dar pra elas um pouquinho agora Vem, minha Mel É a sua vez Tá bom, mamãe Eu quero mamar tudo, hein? Eu sei, Melzinha Você também é uma menina comportada, né? Eu já, mas eu muito comportada Olá, mamãe Lá, lá, lá Isso Vamos brincar? Não é hora de brincar, Melzinha Tá bom Tá bom O que foi, Melzinha? Será que minha saúde tá suja? Não, Melzinha A mamãe acabou de trocar Bebe Melzinha Vamos terminar de beber Vamos lá Já está bom, Melzinha? Agora eu vou dar pra sua irmã, Laurinha Vem, Laurinha Vamos tomar o seu mamazinho Tá bom Mamãe Mamãe Posso te dar um pezinho? Depois pode, Laurinha Primeiro vamos tomar o seu suquinho Tá bom, mamãe E o suco tá muito refrescante Tá sim, Laurinha E hoje tá bem calorzinho Então o suco vai refrescar você bem Ah, isso eu gosto Mamãe De refrescar bem Isso Bebe Hum 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 Que delícia, mamãe Gostou, Laurinha? Eu adorei esse suquinho Mas, mamãe O que foi, Laurinha? O meu cabelinho tá todo bagunchado Ah, fica tranquila, Laurinha A mamãe já vai pentear o seu cabelo Ah, então tá bom Assim eu fico mais tranquilo e calma Bebe mais um pouquinho Hum 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 Mamãe Oi, Laurinha Eu já tô com a barriguinha a ceia Tá bom A mamãe vai agora cuidar do cabelinho de vocês Vem cá, Laurinha Senta aqui Que a mamãe vai começar com o seu cabelinho Tá bom, mamãe? O meu cabelinho É sim O seu já tá com a presilha aqui soltando É porque é dormir com o cabelo mesmo, né, mamãe? Isso, Laurinha Olha, o cabelinho da Laurinha Fica todo amassadinho aqui atrás Porque ele é todo enroladinho Com o coladê E tá amassa Aí a mamãe de manhã Tem que soltar esses cachinhos Ixi, mamãe Meus cachinhos são lindos, né? São sim, Laurinha A mamãe ama os seus cachinhos Eu solto bastante assim, ó Pro cabelo da Laurinha ficar bem fofinho Eu não passo a escova assim direto Pra não tirar os cachinhos dela Então vou fazendo assim Porque vai deixando ele fofinho E super saudável, né, Laurinha? Ixi, mamãe Super saudável Vira pra cá Deixa a mamãe pentear aqui o rabinho Essa parte aqui também, ó Que tá um pouquinho amassada Ixi, mamãe Pentei aqui Aqui E olha a franjinha da Laurinha Que coisa mais fofa É um cachinho muito lindo Olha só que bonitinho A mamãe arruma aqui E agora eu vou pegar um lacinho, Laurinha Esse aqui vai ficar super bonitinho Vem, Laurinha Olha só o seu lacinho Ai, que lindo, mamãe Ele é rosinha E é bem fofo Você vai gostar Aqui, pô, mamãe Eu vou gostar mesmo Vou achar muito lindo Encaixa a mamãe arrumar aqui Deixa eu botar o lacinho Um lacinho aqui Outro lacinho aqui Pronto, Laurinha Você já tá linda Agora deixa a Melzinha A Melzinha também já tá com o lacinho, né, Melzinha? Mamãe, eu posso trocar esse lacinho? Pode, Melzinha Você já usou esse ontem Você quer trocar por outro? Eu quero, mamãe, tocar por outro Deixa só a mamãe ajeitar o seu cabelinho Aqui a franjinha Aqui do outro lado Do outro lado também Deixa eu ajeitar Pronto, Melzinha Deixa a mamãe pegar um lacinho bonito pra você Deixa eu ver aqui Aqui eu acho que tem um lacinho legal Ah, Melzinha Esse aqui, ó É de um lado só Mas eu acho que vai combinar muito com você Olha, Melzinha Ai, tá lindo esse, mamãe Ó, a mamãe vai colocar só de um ladinho assim Pra fazer um charme Bem perto da franjinha Ai, fiquei linda, mamãe Ai, eu também acho, minha Mel Que você ficou uma princesa Já vou terminar de meter seu cabelinho Prontinho Já tá pronta pra brincar Agora é a vez da Amandinha É o chefe por último, né? Calma, Amandinha Você ficou por último Mas seu cabelo vai ficar lindo também Tá bom, Amandinha Pentear de leite e minha fanja, hein? Minha tranchinha Pode deixar, Amandinha Eu tenho cabelo de plástico Mas peixe já pentear Não é, mamãe? Claro, Amandinha Qualquer cabelo precisa pentear Cabelo liso Cabelo enrolado Cabelo de plástico, né, mamãe? Isso, Amandinha Até um cabelinho de plástico Igual o da Amandinha Vira pra cá, Amandinha Precisa pentear E eu já separei um lacinho Super fofo pra você, Amandinha Olha que lindo Mamãe, esse é lindo mesmo Ele é um azul bem legal Tem uma florzinha no meio Toda colorida Você vai adorar, Amandinha Deixa eu botar aqui Pronto Tá linda, minha princesa E, Amandinha Será que agora a gente pode ir lá Chamar Lilo pra brincar? Eu acho que agora pode Que já passou a parte de pentear cabelo Se tivesse chamado ela Na parte de pentear cabelo Eu tenho certeza Que ela não ia vir Ah, Amandinha Ela ia vir sim Porque ela gosta De pentear cabelo Ô, abestada Você não tá vendo Assim que a gente tá falando Da Lilo Sim, Amandinha Eu tô vendo E qual é o problema? A Lilo Bigou com a escova Ela não gosta De pentear o cabelo Ah, sim Isso é verdade, né? Mas você não tá sentindo Não tinha um chelinho estranho Não, Amandinha Hum, deixa eu ver Hum, é verdade, né? Tá um chelinho de xexê aqui Quem sei lá que é Hum, a mamãe tá me chamando Já vou, mamãe Já vou Tá vendo aí, Amandinha? Você até espantou a Melchinha Mas foi você que falou Que tava selo ruim É porque eu pensei Que tinha um gambá Aqui no quarto Mas, Gê Olha ali, Laulinha Tem um monte de Kiancha Rapando fora do nosso vídeo Sem dar like E sem compartilhar Com os amiguinhos Não pode, Kiancha Tem que dar like aqui E compartilhar o vídeo Com todos os seus amiguinhos Pra todo mundo ver Que a gente é muito fofa Né, Amandinha? É, sim A gente é muito fofa E a gente Kiancha E não come, hein? Um beijo Até o próximo vídeo Mua!